Olá, turminha do segundo ano, como estão? Então vamos lá para mais um dia de muita aprendizagem. A aula de hoje vai ter um tema muito especial. Por quê? Um pit stop para o meu desenvolvimento. Eu, minhas emoções e meus limites. Eu sou a Prota Iná e vamos lá? Olha, observando, pessoal, essas imagens aqui embaixo, embaixo do meu nome, elas são muito familiares, não são? São os emojis lá que nós utilizamos no aplicativo WhatsApp. Só que quando nós utilizamos os emojis, nós não utilizamos só para colocar um desenho no texto, não é verdade? Na verdade, esses emojis, cada um tem um significado diferente, mas todos eles servem, tem a função de representar as nossas emoções. Então é muito comum que, por exemplo, quando a gente recebe uma notícia que deixa a gente muito feliz, a gente coloca um emoji sorrindo, se foi algo que entristeceu, a gente coloca lá o emoji chorando e por aí vai. Não é verdade? Então, os emojis lá do aplicativo WhatsApp, eles têm a função de mostrar o nosso sentimento diante daquela mensagem que nós recebemos. Hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre as nossas emoções, como é que nós nos comportamos diante das diversas situações e como é que nós podemos fazer para controlar, ou tentar controlar nossas emoções para ter uma convivência melhor com as outras pessoas e também para que a gente possa se sentir bem com nós mesmos. Vamos lá? Para começar, nós vamos ler uma historinha que chama Cospe Fogo, o Dragão. Essa historinha foi escrita por Luciene Tonheta e as ilustrações são de Paulo Macerani. Vamos lá? Observando a capa desse livro, o que será que vai acontecer nessa história, hein? O que será que Cospe Fogo vai fazer aí? Por que será que ele tem esse nome? Hum? Vamos lá? Então, vamos lá. Essa é a primeira imagem e ela está mostrando o nosso personagem principal aí. Olha só. Era uma vez um dragão que, como todos os outros, não comia carvão, mas cuspia fogo. Cospe Fogo não era assim chamado só porque soltava fogo como todo dragão faz, mas porque fazia mais. Olha só o que fizeram nessa imagem com Cospe Fogo. Por que será que jogaram água aí no nosso personagem? Vamos ver? Cada vez que abria a boca, bem depressa ou devagarinho, o que tinha pela frente virava churrasquinho. Sem saber se controlar, Cospe Fogo, o dragão, vivia se metendo em tamanha confusão. Hum, o que será que está acontecendo aí? Olha só, as pessoas correndo, tem esse personagem aqui na frente com medo dele, né, de Cospe Fogo. E tem as chamas ali atrás, na verdade. E será que aconteceu que Cospe Fogo está cuspindo fogo assim em todo mundo? Olha só, outra pessoa aí também com medo dele. Será que ele soltava fogo assim porque ele queria? Vamos ver? Uma delas foi num dia de sol, numa partida de futebol. Cospe Fogo era atacante e como todo mandante, era fominha de bola. E quando alguém arrancava e para ele não passava bola, hum, o que é que acontecia? Olha aí nessa imagem o que era que ele fazia. Muito bem, soltava fogo, né? Olha só, olha a expressão de Cospe Fogo nessa imagem. Será que ele está feliz? Eu acho que ele não está feliz, eu acho que ele está bem chateado ali, não é verdade? Já se sabia o que aconteceria? Fum, fã, fum, fã, fum, findo. Traduzindo. Que droga, seu idiota, eu ia fazer o gol? O problema estava formado e, claro, todo mundo tastado. Então, olha só o que aconteceu. Ele estava chateado porque ninguém passou a bola para ele, não é verdade? E aí, quando ele se chateava que ele ia reclamar o que era que acontecia, ele soltava fogo e queimava todo mundo, né? Queimava tudo que vinha pela frente. Olha só essa imagem. No outro dia, bem cedinho, estava novamente tudo em carvão. Isso porque, na fila do banheiro, ora, dragão também faz xixi. Alguém pisou no seu pé. Fum, fã, fum, fã, 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 barulho do fogo subindo. E de novo, traduzindo, sai da frente, que o de baixo é meu, seu. Eita, olha a confusão, sem querer pisaram no pé dele E qual foi a reação dele? Ele ficou bem chateado, não é verdade? Olha só a expressão dele, como ele está chateado nessa imagem, gente Deu para entender por que esse nome meu amigo mereceu? Era fogo para todos os lados e isso não era bom Eu tinha que ajudar, afinal esse meu amigo não sabia se controlar Poxa, segundo ano, que situação, né? Ele gostava de estar com os amigos, mas quando ele se chateava Poxa, ele não conseguia se controlar, ele cuspia fogo em todo mundo As pessoas já tinham medo dele O que não é legal, né? Porque como é que é a convivência dos coleguinhas se um tem medo do outro? E aí, olha só, o amiguinho dele tentando ajudar Para ele se relacionar melhor Bora lá? Na língua de dragão, fui perguntando Fum, fã, 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 frente Traduzindo em língua de gente Como você se sentiu quando você estava no futebol Ou quando pisaram no seu pé? Então, dê minha cartada final Fã, 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 fã E a tradução original Você gostaria que alguém atirasse fogo em você? Então, o que você pode fazer para que os outros saibam o que você está sentindo Sem sentirem raiva de você? Olha só, esse amiguinho aqui teve uma boa ideia Qual foi a ideia? Vamos pensar? Você gostaria que atirasse fogo em você? Não, mas a gente precisa encontrar uma maneira De você mostrar que não está gostando sem machucar as pessoas Será que eles encontraram a solução? Olha só a solução O que é que Cospe Fogo está cuspindo agora? Cospe Fogo compreendeu que quando cuspia fogo A raiva que estava com ele ficava com o outro Se ele queria afinal a solução encontrar Teria que tentar seu fogo controlar Então, olha lá Qual foi a solução? Olha lá ele pensando Foi então que Cospe Fogo Meu amigo dragão aprendeu a lição Em vez de fogo, começou a soltar fumaça Meio caminho andado Era um sinal de que alguma coisa não ia bem Afinal de contas, de uma hora para a outra Não se muda ninguém E aqui, pessoal, tem a imagem da escritora do livro E do ilustrador Bom, pessoal, vamos lá Vamos conversar um pouquinho Sobre o que aconteceu aí nessa história De Cospe Fogo Então, essa história vem falando De um dragão Que quando ele era contrariado Ele ficava muito chateado Só que ele não conseguia falar isso Sem machucar as pessoas Porque toda vez que ele ia falar Ele soltava fogo E queimava tudo que ele via pela frente Inclusive os amiguinhos dele E aí, um dos amiguinhos Começou a tentar ajudar a Cospe Fogo E acharam ali um caminho Ou seja, agora A partir de agora Quando ele ficasse chateado Ele ia demonstrar essa chateação Para que as pessoas não fizessem mais O que ele não gosta Mas ele também não ia machucar As outras pessoas E aí, vamos Pensando nessa história Refletir um pouco sobre esse período Que nós ficamos separados O ano de 2020 E também esse início De 2021 Esse primeiro semestre Que nós tivemos aulas Remotas Cada um na sua casa E aí, vamos pensar um pouquinho Como foi que você se sentiu Nesse período Que ficou em casa Você ficou triste Você ficou ansioso Você ficou feliz Sabemos que foi um período Bem difícil Foi um período Atípico Na verdade, ainda continua sendo Porque a pandemia Ainda não acabou Mas Logo no início Eu acredito que tenha sido Até mais difícil Porque nós Não estávamos acostumados A ficar em casa A não ir para a escola A não poder ir para a casa Do coleguinha Para brincar Então, como é que você se sentiu Nesse período? Eu mesma Eu fiquei Muito triste Eu fiquei ansiosa Para mim foi difícil Eu fiquei sem ver Poder ver alguns parentes Só falando por telefone Parentes que moram fora Né? Eu tive, infelizmente Parentes que se contaminaram Então Eu fiquei nervosa Eu fiquei preocupada E vocês? Vocês também passaram Por essa situação Vocês ficaram nervosos Preocupados Ansiosos Querendo que acabasse Logo esse período De pandemia? Quando você se sentia triste Com medo Ou com raiva O que fazia Para controlar Esses sentimentos? O que é que vocês faziam? Vocês usavam Alguma estratégia? Porque lá no texto Cospe Fogo Aprendeu a usar Uma estratégia Né? Quando ele estava Com raiva Ao invés de saltar fogo Ele começou a soltar Fumaça Então quando os amiguinhos Iam que ele estava Soltando fumaça Era sinal que algo Não estava bem Era a hora de parar E tentar entender O que era que estava Acontecendo ali Né? Verdade? E você? Que estratégia é que você Utiliza? Como é que você faz Quando você está triste? Eu mesma Quando eu estou triste O que é que eu faço? Eu fico um pouquinho Sozinha Para pensar um pouco Eu tento assistir um filme Eu tento ler alguma coisa Eu vou fazer alguma coisa Para tentar Esfriar um pouco Para não sair também Discutindo Enquanto eu estou chateada Por quê? Quando nós discutimos Quando nós estamos chateados A tendência é que a gente Acabe machucando As outras pessoas Que era o que acontecia Lá com o nosso personagem Não é verdade? Que outras maneiras Existem para resolver Os problemas Quando dá vontade De soltar fogo Com o dragão Pessoal Na história Cospe fogo Dragão Ele solta fogo Né? Quando ele está chateado Na vida real aqui Nós não vamos Soltar fogo Mesmo Propriamente dito Porque nós não somos Um dragão Nós não soltamos fogo Mas a gente pode pensar O que? Que quando nós estamos Muito chateados A nossa tendência É querer o que? Brigar Gritar E aí eu pergunto Existem outras maneiras De resolver o problema Sem precisar a gente Gritar Brigar com as pessoas Vocês acham o quê? Eu acho que sim Que existem Só que depende De a gente parar Para pensar Né? Como é que nós vamos Fazer isso Então esfriar Aguardar um pouquinho E aí sim Quando já tiver passado Mais a raiva Nós vamos pensar Em uma maneira De resolver esse problema Sentar e conversar Não é verdade? Quais estratégias O dragão Utilizou para lidar Com os sentimentos Resolver os seus problemas E não machucar os amigos Olha lá Ele aprendeu a quê pessoal? Ele aprendeu Que ao invés de soltar fogo Ele iria soltar fumaça Porque a fumaça Não machuca Era um sinal Né? Que ele Estava já chateado Que ele não queria continuar Com aquilo ali Os amiguinhos Iam entender E aí Iam parar Sentar e conversar Não é verdade? Nós também podemos utilizar Algumas estratégias Né? Como já foi dito Nós podemos parar Pensar Não brigar Estrear um pouco a cabeça Tá chateado agora Não conversa agora Para um pouquinho Descansa E aí depois a gente pensa No que é que vai fazer E aí eu trouxe Para vocês entenderem Nossas emoções E sentimentos Vamos lá? Eu trouxe algumas Apesar de existirem outras Tá pessoal? Então Um dos nossos sentimentos Das nossas emoções Ali É a ansiedade O que é isso? A ansiedade É como se fosse Uma preocupação É quando nós estamos Muito preocupados Com algo Então Essa preocupação Pode acontecer Com qualquer pessoa Com adulto Com criança Por exemplo É muito comum Nós ficarmos preocupados Ou ansiosos Quando vamos fazer Uma avaliação E muitas vezes O que pode acontecer? Nós estudamos muito Sabemos que estamos preparados Mas porque estamos ansiosos Ou preocupados Acaba que a gente até esquece O que a gente estudou E a gente não consegue Ter um bom rendimento Lá na nossa avaliação Um outro sentimento Um outro sentimento ali É a raiva Que era o sentimento Lá de cospe-fogo Lá no texto Então A raiva É aquele sentimento Quando você está Muito chateado Quando você está Muito chateado Nós dizemos Que você está com raiva Que nós estamos com raiva É quando Inclusive Nós queremos Até devolver Por exemplo Um conflito Que teve Entre você E um coleguinha Ou entre os coleguinhas Que um coleguinha Fez uma coisa Que o outro não gostou E aí ele quer devolver É do mesmo jeito Por exemplo Se tivesse um outro dragão Ali na história De cospe-fogo Ele poderia Inclusive Cuspe-fogo Lá no nosso personagem Porque ele ia estar Com muita raiva Então A raiva Que é esse sentimento Quando nós ficamos Muito chateados E queremos Devolver O que aquela pessoa fez Um outro sentimento É a alegria O que é a alegria? É quando nós ficamos Muito felizes Aconteceu uma coisa Muito boa E eu estou Muito feliz Então Um exemplo Eu me preparei Muito Para uma avaliação E olha só Que legal Eu tirei Dez Então nós ficamos Muito felizes Porque nós já vimos Que todo o nosso esforço Valeu a pena Eu estudei E eu tirei dez Um outro sentimento Aqui É a tristeza E o que é a tristeza? É quando nós sentimos Que poxa A gente fez de tudo Mas não conseguiu E aí a gente Não consegue Compreender Que não tem mais nada Que se possa fazer Naquele momento Por exemplo Nós estudamos Mas nós não conseguimos Tirar O dez Na avaliação Nesse momento Eu não posso fazer Mais nada Porque a avaliação Já foi feita E corrigida Mas o que eu posso fazer Para que eu não fique triste? Eu posso estudar mais Para outra avaliação E melhorar O meu rendimento Não é verdade? E um outro sentimento Olha só O medo É quando algo Nos assusta Existem vários tipos De medo Você pode ter medo De um animal Você pode ter medo De uma situação Você pode ter Medo de uma pessoa Tem gente que tem medo De objetos De algum objeto Enfim Mas O que é que Nós queremos Falar Quando nós trouxemos Esses sentimentos Aqui para vocês Todos nós Adultos Crianças Todos nós Temos sentimentos E emoções E isso é Normal Isso é comum Porque todo ser humano Tem emoção E sentimento O que não pode acontecer É A gente deixar Esse sentimento Atrapalhar A nossa convivência Com as pessoas Porque nós Não vivemos Sozinhos no mundo Nós vivemos Com a nossa família Nós vivemos Com os nossos colegas Então não podemos Então não podemos Deixar Que esses sentimentos Atrapalhem a nossa convivência Certo? Então Em algum momento Eu vou ficar preocupado Com certeza Muitas vezes Nós vamos ficar preocupados Mas é por isso Que eu vou Tratar o meu coleguinha Mal? Não Eu tenho que encontrar Uma maneira De tratar o meu coleguinha Com respeito Que ele merece Mesmo estando Ansioso Ou preocupado Certo? Ou pronto Estou com muita raiva Mas o seu coleguinha Tem culpa? E mesmo que ele tenha culpa Você vai devolver Da maneira Que ele fez Com você Não Nós vamos parar Um pouco Respirar Pensar Como é que nós vamos fazer Certo? Para resolver Essa situação Sem gerar Um grande conflito Aí eu pergunto Você já viveu Uma situação Em que você ficou Muito chateado Ou chateada E como você se sentiu? É muito comum Na verdade Nós vivemos Situações Assim que nos deixam Bem chateados Bem tristes Eu mesma já vivi Eu já vivi Situação assim Que eu fiquei Muito, muito, muito Muito triste E assim Eu me senti Muito mal Porque quem é que vai Se sentir bem Quando está triste Não é verdade? Então não tem como Ninguém que está triste Se sentir bem Nós sabemos disso Mas O que A gente pode fazer Nessa situação É tentar encontrar Realmente uma solução Para lidar Com esse problema Então pessoal Eu trouxe aqui Para nós podermos Compreender melhor Essa questão Dos sentimentos O exemplo O exemplo de duas Grandes atletas Que competiram Agora nas Olimpíadas Rebeca Andrade Que foi a nossa Medalista De ouro De prata Ela ganhou O ouro No salto sobre o cavalo E a prata No individual Ao geral E Simone Bairos Que é considerada Uma das maiores Ginastas Da história Maior ginasta Da atualidade Ganhou várias Medalhas De ouro Em outras competições Nas Olimpíadas De 2016 Enfim E o que foi Que aconteceu? Rebeca Ela veio Para as Olimpíadas Com essa pressão Que a ginástica Feminina brasileira Nunca conseguiu Ganhar Uma medalha Olímpica Mas ela conseguiu Deixar A ansiedade De lado Ela conseguiu Controlar Essa ansiedade Que é normal Sentir Mas ela não deixou Essa ansiedade Atrapalhar E ela conseguiu Ganhar As duas medalhas Que ela Tanto treinou E Simone Bairos Que é uma Grande atleta Todos nós sabemos Como ela treina Como ela é dedicada Como ela é técnica Só que ela Não estava Se sentindo bem Ela estava Se sentindo Pressionada Ela estava Se sentindo Ansiosa Então ela resolveu Que não era O melhor momento Para ela competir Porque essa ansiedade Essa preocupação Que ela estava sentindo Estava atrapalhando O rendimento dela Nas competições Então ela pediu Para se retirar De alguns finais Em respeito A própria saúde mental Dela Em respeito Ao país Que ela representa Em respeito A própria equipe Que ela estava ali Que estava junto Com ela Treinador As demais colegas Vai dar para contornar Nós podemos prosseguir Como foi o caso De Rebeca Mas quando nós Percebemos Que está passando Do nosso limite Que nós não estamos Conseguindo Segurar essa emoção Lidar com isso De maneira Que a gente não faça Também as outras pessoas Sofrerem E principalmente nós Porque quem mais sofre É a própria pessoa Então a melhor coisa É a gente parar Um pouquinho Respirar Ver como é que vai resolver Foi o que Simone fez Ver como vai resolver E depois volta E resolve E aí eu trouxe Esse objeto Para a gente conversar Um pouco Vocês conhecem Esse objeto? Eu acho que todos nós Conhecemos, né? Esse objeto É um controle remoto O controle remoto É um aparelho Como o próprio nome Já diz Ele controla Aparelhos eletrônicos Sem que você precise Ficar levantando Do seu lugar Para ir mexer Lá no aparelho Então da onde você estiver Você aponta E escolhe o que você quer fazer Ali naquele aparelho Então a função dele É controlar E aí a pergunta O que é que um controle remoto Pode controlar E o que é que ele Não pode controlar? Então o controle remoto Como já foi dito Ele controla Aparelhos eletrônicos Então nós podemos Controlar Uma televisão Um aparelho de som Um ar condicionado Nós podemos controlar Com controle remoto Mas e as nossas emoções? Será que nós podemos Controlar as nossas emoções Com controle remoto? É possível Quando nós estamos Muito Nervosos Muito agitados Muito tristes A gente apertar lá No botão de desliga Para aquela situação passar Porque quando nós estamos Por exemplo Assistindo televisão Que nós vemos Alguma coisa Que nós não gostamos Que Que nos deixa Agitados Ansiosos Nós vamos lá Desligamos Mudamos o canal E quando É uma situação Fora do aparelho Quando é uma situação Que nós estamos vivendo É possível Será que é possível Fazer isso Desligar Com controle remoto? Infelizmente Não é possível Mas nós Podemos fazer Esse exercício De nos desligarmos Tentar se desligar Ao máximo possível Desse problema Então por exemplo Se estamos ali Na escola E de repente Pode acontecer Uma situação De conflito De se desentender Com coleguinha O que a gente pode fazer? Se distanciar Daquele conflito A gente pode pedir Ajuda A um adulto Se não está conseguindo Resolver sozinho A gente pode pedir Ajuda ao professor O que a gente Não pode fazer É o que? Entrar naquele problema Para machucar O nosso colega Certo? Então O que é que nós Podemos controlar Com controle remoto? Retomando Os aparelhos eletrônicos Não é verdade? Eles Nós podemos controlar E o que não podemos Controlar com ele? Os nossos sentimentos Não é possível Controlar Os nossos sentimentos Com controle remoto E aí Eu trouxe aqui Alguns exemplos De situações Controláveis E incontroláveis O que é Controlável É o que nós Conseguimos controlar Incontroláveis É o que nós Não conseguimos controlar Vão acontecer Nós vamos ter que saber Lidar com essas situações Mas nós Não temos controle Sobre elas Tudo que aparecer Dentro do círculo Laranja É o que nós Conseguimos controlar O que aparecer Fora do círculo Nessa parte branca É o que nós Não conseguimos controlar Então vamos lá? Olha só Respeitar o próximo Nós conseguimos Controlar o próximo? Sim Porque respeitar o próximo É uma escolha Eu escolho Ser uma pessoa Que respeita O meu próximo Então eu controlo Isso Certo? Realizar As atividades Conseguimos controlar Pró? Sim Conseguimos controlar Eu escolho Que eu vou realizar As minhas atividades Então eu Consigo controlar Essa situação também Comer verduras E legumes Nós conseguimos controlar Pró? Sim Porque A verdurinha Os legumes Vão estar ali no prato E nós escolhemos Não é verdade Se vamos comer Ou não Eu sei Que tem gente Que não gosta De verduras E legumes E isso também É uma escolha Da pessoa Ela não gosta Então ela não vai comer Mas É uma escolha É uma situação Que nós podemos controlar Se vamos comer Ou não E inclusive Podemos controlar Se queremos comer Naquele momento Eu gosto Mas nesse momento Eu não quero comer Não é verdade? Agora aqui Olha a situação Que nós não podemos controlar Ficar doente Nós podemos escolher Quando vamos ficar doentes Ou não Não podemos Infelizmente Não é verdade Muitas vezes Já aconteceu assim A gente está com uma viagem Marcada Uma viagem bem legal Vai para a praia Vai para a casa da vovó E aí de repente O que é que acontece? A gente fica gripado Sente uma dor de barriga Fica enjoado Então isso é normal De acontecer E nós não vamos sofrer com isso Porque são situações Que nós não podemos controlar Se não dá para ir na casa da vovó Nesse momento Porque está doente Se recupera E depois vai Certo? Outra situação Não receber críticas Nós podemos escolher Eu não vou receber críticas? Infelizmente não Por quê? Porque nós vivemos Com outras pessoas E Geralmente As outras pessoas Elas vêm nos alertar Muitas vezes Não é nem uma crítica Mas a pessoa está dando Um conselho E às vezes A gente não gosta A gente acha que a pessoa Está criticando E é uma situação Que a gente não pode controlar Inclusive porque É outra pessoa Que está falando Não somos nós Então Na vida Nós vamos sim Receber críticas Receber conselhos E aí O que é que a gente faz? A gente tem que tentar Não ficar chateado Tentar entender O que é que aquela pessoa Está falando Parar Ouvir Certo? E não sofrer com isso Outra situação Que não podemos controlar É quando vamos receber elogios E também não podemos Querer somente receber Elogios Como eu já falei Nós vamos receber críticas Nós vamos receber conselhos Nós vamos receber elogios Também Mas nós não podemos exigir Que as pessoas Somente nos elogiem Porque em algum momento Também nós podemos errar E aí a pessoa vai vir falar Olha fulano Maria João Pedro Tainá Você errou aqui Vamos tentar consertar Certo? Como também a pessoa Você pode fazer uma coisa certa E a pessoa te elogiar Poxa Parabéns Tainá Você acertou Foi ótimo O que você fez Foi certinho Certo? Mas nós não controlamos Até porque essa ação Não é uma ação não É uma ação de outra pessoa E tirar nota boa Nós não podemos controlar Por que, Pró? Isso aqui é uma situação Que a gente tem que discutir mesmo Mas, Pró, mas eu estudo tanto Estuda Mas podem acontecer situações Que mesmo o aluno estudando Ele não tire nota boa Porque de repente Ele estudou muito Se preparou muito Mas ele ficou ansioso Ele ficou com medo De ir na avaliação ali Não cair tudo o que ele estudou Não cair o que ele estudou E tudo isso atrapalha O rendimento do aluno Que foi o caso lá Da nossa atleta Lembra Simone Biles? Ela treinou bastante Ela se preparou muito Mas, ela ficou receosa Ela ficou ansiosa Preocupada E aí, isso acabou Atrapalhando o rendimento dela Isso significa Que se tirar uma nota baixa Que é um aluno ruim Não, não é que seja um aluno ruim Mas aconteceu alguma coisa ali No meio do caminho Que deixou aquele aluno Preocupado, nervoso E que, por conta disso Ele acabou não conseguindo Tirar a nota que esperava Certo? Aí, eu trouxe essa imagem aqui Que é de um jogador Muito famoso aqui no Brasil Que é Neymar Que eu tenho certeza Que todos conhecem Neymar Com essa pergunta Um jogador Ele vai fazer gol sempre que quer? Será que Quando Neymar Entra no campo Se ele entrar dois dias Hoje e amanhã Hoje ele fez gol Amanhã ele não faz Será que o dia que ele não faz gol É porque ele não quis fazer? Será que foi porque ele não treinou? Será que ele só quis fazer gol? No dia que ele fez? Não O jogador não faz gols Todo dia Sempre que ele quer Ele se prepara Ele treina Mas podem acontecer situações Que ele não consiga fazer o gol Então, ele pode Muitas vezes estar muito próximo do gol Mas o colega dele de time Não conseguir tocar a bola pra ele Ele pode muitas vezes até pegar Né? Estar com a bola Mas não conseguir acertar o gol Ele pode sentir alguma coisa E nem entrar em campo Então são situações Que ele não pode controlar E que ele vai ter que saber lidar com isso Até porque os torcedores também Querem ver o jogador fazendo gol Não é verdade? E aí ele tem que saber lidar Compreender que nem todo dia Quando ele entrar em campo Ele vai conseguir fazer gol Mas que ele também Pode colaborar Para que outros jogadores Façam gol Ele pode não fazer gol Mas ele passar a bola Para outro jogador Que faça o gol E aí o time vai ganhar De qualquer maneira Porque é um time só Não é verdade? Agora eu trouxe algumas dicas Bem legais Porque muito Fomos falando aqui Que precisamos aprender A lidar com essas emoções E aí fica aquela Perguntinha Pró E como é que eu faço então? Porque realmente Eu sinto que às vezes Eu fico nervoso Ansioso Eu faço como então Pró Quando eu estiver com raiva O que é que eu vou fazer Quando eu estiver ansioso? Então vamos lá Dicas para construir aqui Nosso kit controle das emoções Olha só Primeira dica É respirar Gente, a respiração Já faz parte da vida Pode até parecer Meio assim Óbvio Pró Eu já respiro Pró Mas tem que ver Como você está respirando A maneira correta Para você respirar Para se acalmar Então como é Que nós vamos fazer Você se senta Confortavelmente Em um lugar E aí nós vamos praticar Uma respiração mais profunda Aí qual é a dica? Você vai Respirar Você vai puxar o ar Como se estivesse cheirando Uma flor Bem devagar Contando quatro segundinhos Ó E sopra Como se você estivesse Enchendo um balão Vamos lá de novo Ó Certo? Outra dica Bem legal Contar Até dez Essa dica É muito boa Você pode se afastar Do problema Da situação Ali de conflito E aí você respira Conta até dez Dez segundos É o tempo Que seu cérebro Vai entender Que você se afastou Daquele problema Que você se acalmou Olha lá Outra dica Bem legal Ouvir uma música Que você goste Certo? Você pode Sair um pouquinho Colocar uma música E aí quando você Se acalmar Você volta Para tentar Ver como é que Você vai resolver Aquele problema Outra dica Bem legal É escrever Uma dica Que eu dou É que vocês Escrevam também O diário Você pode escrever O que você está sentindo Você pode pegar Um caderno E escrever Por que você está nervoso? O que foi que te deixou nervoso? É isso que nós chamamos de diário E aí você escreve E deixa registrado ali E o tempo que você está ali Gastando a energia escrevendo O seu cérebro entende Que você está se acalmando Outra dica Praticar alongamento Fazer alongamento Algum exercício Certo? Ali tem umas imagens De alongamento Bem legais Que são bem simples Que vocês podem fazer Tá bom? E uma outra dica É ler Certo? Você pode procurar Um cantinho Mais silencioso Onde você possa Ficar mais à vontade E ler um pouquinho Tá? Pessoal Foi um prazer Estar aqui com vocês Desejo que essa aula Tenha contribuído Para a aprendizagem De vocês Que vocês consigam Colocar em prática Tudo que foi dito aqui E já sabe Que qualquer dúvida Estamos à disposição Certo? Beijos Até a próxima aula Tchau 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 Tchau